100 mil turistas visitam as ilhas italianas Tremeti todos os anos. Mas muitos perdem uma das atrações mais interessantes, os sítios arqueológicos subaquáticos. Uma equipa de investigadores, dirigida por Fábio Bruno, tem como missão desvendar estes tesouros escondidos. O património cultural subaquático não está acessível a todos. É necessário mergulhar para o ver. Por isso é fundamental utilizar tecnologias multimédia que permitam ao público em geral conhecer estes locais e compreender a sua importância. Juntamos-nos agora à equipa do projeto CREAMARE, que embarca numa missão a um dos mais importantes naufrágios italianos. A equipa inclui arqueólogos, historiadores e especialistas em tecnologia informática, determinados a tornar este sítio arqueológico subaquático acessível a todos através de um modelo 3D altamente detalhado. Mergulhamos até aos destroços do Lombardo, um barco a vapor do século XIX, utilizado por Giuseppe Caribaldi. Este navio foi muito importante no movimento italiano do ressurgimento. Afundou-se e perdeu-se há mais de 160 anos. Os destroços só foram descobertos no início dos anos 2000. A criação de um modelo digital tridimensional deste naufrágio vai permitir que mesmo aqueles que não podem mergulhar possam fazer um mergulho virtual. Os investigadores utilizam o método da fotogrametria. Tiram uma série de fotografias com uma câmera protegida por uma caixa. Estas fotografias são então usadas para gerar o modelo 3D. O objetivo é encontrar as ferramentas e técnicas mais acessíveis para que os arqueólogos possam criar eles próprios estes modelos, sem precisarem da ajuda dos engenheiros de software. Desde antigos naufrágios carregados de bens preciosos, a cidades debaixo de água, o património subaquático da Europa é rico e variado. Mas é frequentemente de difícil acesso e por isso permanece em grande parte invisível. A tecnologia pode ajudar a aproximar o público destes tesouros escondidos no fundo do mar. Tentamos desenvolver aplicações multimédia que permitam ao público em geral conhecer o património cultural subaquático e compreender os problemas ambientais que afetam o mar. Os museus estão a utilizar cada vez mais as novas tecnologias para melhorar as exposições. Em Taranto, na costa sul de Itália, visitamos a Superintendência Nacional do Património Cultural Subaquático, liderada pela arqueóloga Bárbara Davide. A sua nova coleção de cerâmica coríntia do século VII a.C. foi descoberta a 780 metros de profundidade no mar Adriático. Um grande ecrã interativo permite aos visitantes examinar modelos fotogramétricos detalhados destes artefactos. Os visitantes podem ampliar a forma 3D do objeto e ver os detalhes da técnica de execução, dos organismos biológicos que colonizaram os achados quando estavam no fundo do mar. A exposição permite ainda visitar um sítio arqueológico graças à realidade virtual. Começo agora a explorar o fundo do mar. Encontrei uma ânfora. E agora posso fazer o scan carregando neste botão. Quando experienciamos a exploração subaquática, mesmo virtual, tiramos mais prazer da visita e a recordamos melhor o que vimos e o que aprendemos. Estas experiências imersivas podem ajudar a promover um turismo mais ecológico. Em Malta, por exemplo, os turistas enchem os grandes hotéis, os cruzeiros e a vibrante vida noturna, muitas vezes perdendo as maravilhas naturais do país. Um dos monumentos históricos a não deixar passar são os templos megalíticos de Hajarim, que remontam há 5 mil anos. Esta é uma oportunidade de ver em ação o projeto europeu Coralo, liderado por Alan Deidun, embaixador de Malta para os oceanos. Robôs androides, óculos de realidade virtual e outras ferramentas interativas despertam o interesse dos turistas pela biodiversidade marinha e pelo ecoturismo. Talvez tenha vindo de férias para o Mediterrâneo apenas pela história e cultura, mas depois também consegue encaixar o mergulho, um passeio de caiaque. O projeto trabalha com grupos locais que organizam atividades marinhas amigas do ambiente, em lugares naturais protegidos. Estamos aqui para ajudar o professor Alan Deidun na sua investigação sobre como trabalhar com o mar e também porque queríamos ter um número recorde de caiaques e acho que conseguimos. A Get Out and Kayak é um dos parceiros do projeto. Acreditamos no ecoturismo, queremos que as pessoas naveguem no mar com pouca ou nenhuma pegada de carbono. Para nós é importante ensinar a respeitar o mar. O ecoturismo abre portas únicas e imperdíveis. Os turistas vêm a Malta porque temos uma bela paisagem. Há muitas grutas que podemos explorar. Desta forma, os turistas podem ser parte da solução e não do problema. Acredito muito na ligação com a natureza, em ajudá-la, fazendo coisas simples como recolher lixo do mar. Adoro o mar, o sol e o grupo. Acho que é lindo. Esta espécie de renascimento da consciência ambiental não podia ser mais rápido. Mais de metade da costa mediterrânica já está debaixo de cimento. Temos é de tentar salvar o máximo possível as zonas virgens que ainda restam. Temos é de tentar salvar o máximo possível. 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 Legenda Adriana Zanotto